Nas cores do Brasil e da seleção brasileira, o PRTB está cada vez mais forte em Alagoas. E aqui o Levi Félix está conosco, ele traz uma novidade para o partido e colocando uma figura por de mais forte na política alagoana, o ex-prefeito Cícero Almeida, na presidência do partido em Alagoas. O que representa isso para o PRTB? Não resta a dúvida, com muita honra, não apenas anuncio, como me congratulo com toda Alagoas, com Maceió especialmente, por ter sido ele prefeito, mais popular que essa cidade já teve, pelo trabalho que fez pela mobilidade urbana, pelo carinho que o povo a ele dedica e é uma honra ter um craque, já que falamos de futebol, um craque no partido, com as cores do PRTB, com as cores verde e amarela. Então, com certeza, absoluta nova fase que o partido terá. O Adeus fez um belíssimo trabalho à frente do PRTB durante vários anos e agora estou convocando ele para o diretor nacional e diretor regional de todo o Nordeste, para fazer o belíssimo trabalho que ele fez aqui, fazer também nos demais estados. Temos 90 dias pela frente para regimentarmos quadros e o ônibus total para o PRTB, que vem demonstrado que foi um partido ousado, um partido à frente do seu próprio tempo, tendo com a sua principal bandeira a mobilidade urbana, exatamente que ensejou que o nosso partido estivesse à frente nesse movimento popular, mesmo porque os governos estão agora exatamente reconhecendo a importância da mobilidade urbana, é importante, claro, a saúde, que eles estão muito eficientes, os hospitais cheios, né, mau serviço, a educação, sabemos que a insegurança é total, mas a mobilidade urbana, gente, é aquilo que nos permite ir e vir. Não adianta a pessoa estar doente e não ter como ir, né, ir ao trabalho não tem como ir ao trabalho, porque tem que ter o ônibus, o carro, né, não adianta a gente ter a necessidade de ter a educação se você não pode ir e vir. Então a mobilidade urbana significa o transporte do povo de maneira que tenha qualidade e custo baixo. O Almeida enxergou isso, o PRTB tem sintonia exatamente nesse sentido para que a mobilidade urbana seja o nosso país. Muito mais, digamos, discutida, né, e ao mesmo tempo reconhecida como das necessidades maiores. O PRTB foi o partido que ousou em dizer isso há muito tempo atrás. Como está o PRTB no Brasil, no Nordeste, particularmente em Alagoas? Ali em Alagoas nós esperamos com a entrada do Almeida, temos muito mais musculatura para elegermos agora, especialmente focado em deputado federal, dois ou três, dois de preferência, é viável. Já fizemos um, digamos, um estudo a respeito dessa possibilidade e é real. E quatro a cinco, talvez chegamos a cinco deputados estaduais. viável. Com relação à candidatura majoritária, não vamos optar agora por dizer nada. Mesmo porque eu acho que nós temos que reconhecer lideranças que já estão pontuando à frente. Vamos apenas verificar, observar. Então, nesse sentido, ainda não temos como declarar hoje qualquer coisa nesse sentido, de maneira séria. Não vamos especular. Então, sejam os candidatos postados hoje, sejam outros que podem surgir, inclusive para o PRTB. Vamos ver. De repente, seremos unanimidade. Então, a eleição estará, então, definida no momento depois. Agora, hoje queremos só discutir proporcional. No país todo, para te dar um quadro, o PRTB com dois aqui da Alagoas que esperamos eleger, onde teremos também deputados federais do Distrito Federal, com o Luiz Estevam, que está com o nosso partido lá, o ex-senador Luiz Estevam, que está à frente. É possível elegermos dois também. Goiás, um. Amazonas, um federal. Roraima, um federal. Ou seja, no Brasil todo. Pretensões temos, mas com o pé no chão. De chegarmos entre 10 e 12 federais, com a possibilidade máxima de 20, de 15. Agora, de estadual, nós elegemos 17. Vamos dobrar ou triplicar. Então, é um partido que pode vir a lançar a candidatura própria, também a presidência. Vamos ver, nessa reforma política, o que restará de suporte para que um lançamento, por exemplo, a minha candidatura em tese, que pode vir a ser feito, ou outro que se apresentar. O espaço está aberto para isso, mas eu fui candidato já duas vezes, fiquei no quinto lugar na última eleição, e se tiver que ser convocado pelo meu partido, uma vez mais, estaria à disposição. Os clamores da rua e popularidade de Dilma Rousseff que despenca. Essa posição do partido é devido a esses clamores da rua e essa impopularidade que começa a chegar para Dilma Rousseff. Não resta a dúvida que é. Eu alertei a presidente Dilma, porque eu faço parte do conselho do governo federal. Não vamos em reunião desde setembro, porque ela nunca mais convocou o conselho. Significa que ela tem conselho demais na cabeça, não precisa de nós. É um resultado exatamente que ela teve molcos às ruas e à sociedade. Veja bem o caso do Nordeste. Prometeu mandar dinheiro, não vem. E eu alertei o tempo todo, presidente Dilma, tem que fazer um ministério específico da defesa civil contra as calamidades públicas do Brasil, onde o Nordeste passa suas agruras, os momentos difíceis, mais difíceis que temos hoje, exatamente devido à seca, e ela simplesmente, vamos botar um pouquinho de dinheiro no PAC. Não é assim, não é? Então, eu acho que ela está exatamente agora muito preocupada, que a sua popularidade despencou 30%, pode chegar mais ainda, porque o povo vai continuar reivindicando. Não é a Copa das Confederações que fez com que arrefecessem as manifestações. Significa que o povo exige mais educação, exige mais saúde, exige mais transporte, não é? Exige mais, especialmente, educação. A insegurança total no país, temos que repensar tudo. Por quê? É um orçamento mal gestado, é um orçamento mal posicionado, gasta-se muito, é mal. Então, o povo quer o seguinte, qualquer dinheiro, qualquer centavo aplicado, queremos saber como é aplicado, como é o retorno disso. Não podemos, sim, deixar que a esboa que o governo gaste de maneira perdulária, dinheiro para ficar fazendo maquiagem, ela gasta demais. Dinheiro para fazer com que as viagens internacionais sejam em hotéis que custam, muitas vezes, 16 mil dólares uma diária. Meu Deus do céu, isso é escárnio contra o povo. Não pode pessoas passando fome, passando a mal usar agrura, gastar dinheiro tão mal, e mal, pior ainda, aplicando mal, com a máquina perdulária, cheia. Chega, os empresários também querem dar um basta, querem saber, escuta, eu preciso de portos para exportar, eu preciso de estradas para transportar a carga. Então, é tudo que eu aceito mudar. O judiciário tem que ser mais ligeiro, mais ágil, não ficar delongando muito, por exemplo, pagamento de precatórios, com as pessoas que morrem, esperando uma indenização da casa que foi desapropriada. Isso não pode, meu Deus do céu. Isso é revoltante. Por isso que eu me posto hoje, inclusive com um pré-candidato a presidente da República, porque eu sei muito bem, eu há 35, 37 anos estou na vida pública, e eu absorvo exatamente com isso as interpretações da rua para, através do meu partido, perto também que eu sou fundador, não sou apenas um presidente transitório, não. Sou fundador da ideologia politipartidária e o meu partido merece respeito. Não somos nanicos, somos um partido pequeno em crescimento. Eu tenho certeza que nessa eleição próxima nós vamos mostrar nas ruas ao que viemos. Por falar em partido nanico, o que é que o senhor acha dessa onda de novas siglas partidárias? O puro partidarismo é importante, que demonstra democracia. Mas em contrapartida, muitos partidos trazem um certo tumulto para o ambiente político. O senhor acha? Olha, existir, todo mundo tem direito de existir. A questão é que tem que passar pelo clube das urnas. Se hoje nós somos pequenos, indo para partido médio, é porque são 20 anos de luta. Nós começamos pequenos, tivemos a Cláudia Barreira contra nós o tempo todo, pouco tempo de televisão, pouco fundo partidário, mas o partido mostrou o quê? Vitalidade, seriedade, propostas sérias, idealismo. E hoje nós somos, hoje eu creio que décimo, décimo primeiro partido do Brasil dos 30 existentes. Então, para mim é o seguinte, existir pode. Agora, não pode pegar saldo, o saldo final de algum outro partido, transportar para ele, como por exemplo agora tem o Paulinho e a Marina, pode fazer partido, deve fazê-lo. Agora vem cá, pegar deputado de outro partido e colocar como seu ativo, não pode. Levar como fundo partidário, não pode. Ter tempo de televisão do passado, não pode. Faça o daqui para frente, construa o daqui para frente, existir pode. Pode ter até 100 partidos. Agora, passem pelo crivo das urnas, das urnas. As urnas te dirão se o partido pode sobreviver. O PRTB demonstrou isso ao longo de 20 anos, que sobreviveu, está entre os 10 maiores do Brasil e vai se transformar num dos 5 maiores, muito breve tempo, porque nós temos vocação para o povo e pelo povo. Presidente, reformas tributárias, reformas políticas, e aí os clamores da rua e vem a ideia de um referendo ou um plebiscito. Qual a posição do partido? Eu sou contra. Isso está sendo feito de maneira assodada. Essa pressão para o Congresso valeu. O Congresso, cabe a ele agora tomar essa iniciativa de acelerar o processo com muita rapidez, colocou a reforma em chuta, mas com o quadro que foi eleito pelo próprio povo. Se o povo está realmente descontente, é porque faltou o quê? Competência e faltou rapidez nos seus clamores. Mas nem por isso. Este Congresso que está, pode-se dizer com o Congresso que não tem a legitimidade para tal. Então eu reputo que é fundamental que este Congresso acelere o processo e entregue ao povo uma reforma em chuta. E não venhamos agora com qualquer tipo de modificação onde setores da sociedade, com certeza, podem, com seus clamores, trazer ideias e consenso, mas não são legítimos para a reforma política. Política é para os políticos. E como tal, vem o Executivo propor coisa? Não. O Executivo é caudatário. O Judiciário também o é. Cabe a competência constitucional ser dos políticos. E como tal, nós somos intermediários legítimos do próprio povo. A não ser que o próprio povo queira fazer uma revolução, acabar com a democracia, uma guerra civil, e coisa que o brasileiro tem bom senso, não acontecerá. Não merecemos isto. O povo quer exatamente a qualidade. O povo quer exatamente responsabilidade. O povo não quer a baderna. E alguns que se aproveitam desse momento, um alerta para eles. O Brasil não vai entrar nesse caudatário de baderna, não. Nós queremos a civilidade. Nós queremos que as mães, os pais, os jovens, realmente tenham o melhor. Para isso, ninguém quer a baderna. A baderna não leva a lugar nenhum. Reforma tributária e reforma previdenciária urge. Estaria nesse mesmo contexto? Muito, muito. A reforma tributária, quando saí candidata a presidente da República, coloquei, elenquei como dos principais pontos da minha futura administração. Coisa que não pode acontecer aí então, quem sabe no futuro, como reforma tributária. Significa o quê? Dividir o peso e a carga dos impostos por quem pode e quem não pode. Isso não foi feito. A presidenta já mal, mal pisou lá, já estava pensando em reeleição. Isso não pode. E da previdência, gente, é uma questão de justiça. O Brasil deve hoje, aliás, as empresas e empresários, e esses que não pagam impostos, especialmente previdenciários, devem 370 bilhões de reais de previdência. Isso não pode. Nós temos que ir atrás dessas pessoas e empresas maldosas, que fazem com que o aposentado tenha ridículos salários de aposentadoria, e buscar nesses que devem pegar os seus ativos, entregar para a nação, redistribuir pelos que merecem e contribuíram. Então, essa reforma tem que vir na previdência. Uma vez mais, foi feito o Fernando Henrique? Foi. Mas não chegamos ao nível, ao limite que queríamos. Por quê? Tem um saldo, um passivo gigantesco. E tem que cobrar de quem deve. A nação brasileira, que são essas empresas perdulárias muitas vezes, e as que quebram de maneira maliciosa. Inclusive, lamentavelmente, temos que elencar que hoje, ainda continuam algumas, né? Aí, devendo, ainda busca um dinheiro no BNDES, ainda pega um dinheiro no BNDES. Isso é um absurdo. Voltando a falar do ambiente político, momento de fortalecimento do PRTB Alagoas, o presidente Levinos falando também, sem querer entrar no mérito das estratégias de como vai trabalhar o partido para majoritários, mas vamos ter uma visão aqui em Alagoas dos nossos senadores, e também falar a respeito da expectativa para governador de Alagoas. Olha, não definimos como PRTB ainda, não sentei emenda com o CISO, nem com o Ladeirios, que continua, inclusive, na direção do partido a nível de vice-presidente, e com os demais integrantes da municipal, sobre essa questão majoritária. Mesmo porque, algumas candidaturas já estão postas, e outras já estão, digamos, em acelerado passo. Qual é que o PRTB hoje quer ser um, digamos, um importante parceiro do povo? E como tal, começa onde? Começa no deputado estadual, no deputado federal, e ao chegar um certo momento, nós vamos também dar nossos pitex, num bom sentido, de quem será também aquele candidato melhor para Alagoas. Este passo será um pouco adiante. Quem sabe o próprio PRTB pode apresentar o nome. Não estou dizendo que apresentará. Mas também deixamos, né, um grilo na cabeça daqueles atuais postulantes, que se o povo quiser ungir o PRTB, estamos à dispensão. Presidente Félix, parabéns. Boa sorte. Muito obrigado a todos de Alagoas por me receber uma vez mais. Quem sabe volto bem mais breve que vocês possam pensar, porque a candidatura do PRTB é a nível federal, isso sim, já está posta. Já está posta para que possamos também vir a dar, quem sabe, nossa contribuição na discussão dos temas nacionais. E estarei aqui, mais uma vez, postulando do povo de Alagoas que possa me ouvir, e se eu, evidentemente, servir para essa população como veículo, né, dos seus anseios, estou aí presente. O Avermar, muito obrigado a todos. O destino político de Alagoas e do Brasil é o que nos interessa. Fique sempre com a gente.